Termina na próxima quinta-feira, dia 31, o prazo para consumidores com dívidas em bancos ou financeiras renegociarem as pendências. O Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas e Orientação Financeira está disponível na plataforma consumidor.gov.br ou nos canais digitais de negociação dos bancos. Poderão ser negociadas dívidas que não tenham bens dados como garantia e assim que a proposta de acordo é enviada, a resposta pode demorar até 10 dias. A plataforma possui adesão de mais de 160 instituições financeiras e também possibilita o acesso ao registrato, sistema do Banco Central em que pode ser gerado o relatório de empréstimos e financiamentos. Pela página, o consumidor pessoa física poderá verificar as dívidas junto às instituições e receber conteúdos de educação financeira. O Mutirão é promovido pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. Da Rádio 2, siga Eich Maier.